Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha a minha voz E olha quem tá aqui Ei, não foi combinado, hein? Colocamos as roupas da mesma cor Cê sabe? Tipo, lembra que você é a mesma cor que a minha? Não, é você, Camille, a mesma cor que a minha Então, gente, eu acordei com dor de garganta Bom dia, gente Tudo bem com vocês? Cê é o matinho, hoje. É samedi matinho. Ficou bom. Eu não sou coifado. Eu não sou muito, muito bom. Mas, bom... É um pequeno vídeo do matinho. E agora vamos tomar café da manhã Vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso dia Eu tô assim, ó Meu cabelo tá assim, tá feio Depois que eu tomar café, eu vou hidratar o cabelo Vou cuidar um pouquinho de mim, cuidar da casa Enfim, o dia vai ser cheio Bom, esse aqui é o nosso café da manhã Aí aqui eu tenho um biscoito de milho Eu prefiro biscoito de arroz Mas aí eu tenho esse aqui em casa Eu vou comer com abacate e ovo Isso aqui que é feito com batata e com cebola Essa aqui é muito bom O Jeremy já tá comendo aqui Ovo Também tem a mesma coisa que eu Esses bolinhos de batata E pão Muito bom? Muito bom Eu fiz chá Eu amo esse chá aqui Que é chá de maçã e canela Troquei de roupa Agora eu vou hidratar o cabelo Esse aqui é meu marido, gente Ele é sempre assim Olha só Tá dando show aqui Então troquei de roupa, tava com calor Aí agora eu vou hidratar o cabelo Vou colocar óleo de coco E faz tempo que eu não hidrato o cabelo assim Eu comprei um potão E aí eu uso pra cozinhar E uso pra hidratar o cabelo também Olha aqui esse potão que eu comprei É óleo de coco desodorizado Eu acho que é assim que fala E aí não tem cheiro, né? Eu gosto de cozinhar Porque eu não gosto quando fica com gosto de coco De óleo de coco E aí são quantas ml aqui? 950 ml É enorme E eu comprei em promoção Eu acho que eu peguei 10, 11 euros E o preço tava muito bom Já derreti aqui um pouquinho, né? Porque como aqui faz frio Ele fica assim, pastoso E aí eu derreti uma parte Vou usar esse aqui Bom, então separei o cabelo por mechas E agora eu vou passar o óleo de coco Ele tá aqui Como eu mostrei pra vocês Aí eu vou molhar a mão Eu molho a mão assim E passo Eu passo sempre massageando o cabelo Até as pontas Pronto, agora eu coloquei no cabelo todo Vou deixar aqui um tempo Eu não sei exatamente porque eu vou arrumar a casa Gente, olha só o que ele fez O melhor que você tá fazendo, né? Você tá limpando a cozinha Muito bela, muito boa Muito bonita, é isso? Sim Olha só, tá limpando tudo aqui Diz que eu não trabalho Desde o matin Olha o charbon lá Ele tá limpando tudo aqui da cozinha Olha só Lavou a louça Colocou a máquina de louça pra lavar também Tá terminando aqui a pia Gente, muito bem Obrigada Ainda me ajudou um pouquinho, né, gente? Como? Tchimabokuede Gente, esse produto aqui é muito maravilhoso É tipo um creme Um creme, sei lá, um... Pra limpar, sabe? Aí dá pra limpar alumínio Dá pra limpar o fogão É ideal pra cozinha e pra banheiro E essa marca aqui é maravilhosa É É Celui-la Cuisine e sala de bain E lá o pipite Celui-la é só... Enquanto ele termina a cozinha Eu vou arrumar a sala E olha só a bagunça Que vergonha de mostrar isso aqui, né? Olha só Tem roupa aqui seca Que eu tirei ontem Aí tem roupa secando Tá uma bagunça Porque a gente chegou ontem à noite do trabalho E saímos deixando as coisas aqui Mas agora eu vou arrumar tudo Aqui tá o presente Eu comprei pra minha amiga Dessa marca aqui É uma marca de chá Bem famosa E eu comprei esse calendário Tomara que ela goste Ele é grande, ó Eu comprei esse calendário E aqui ela vai abrir Uma janelinha por dia Tá numerado de 1 a 24 Aqui tá o número 3 Aqui o número 23 Ah, o número 1 O número 1 tá aqui E aí ela vai procurando E vai abrindo Aí tem um chá por dia E são vários sabores Isso é bom porque dá pra provar Todos os sabores Que a loja tem E aí Caso ela goste de um, por exemplo Ela pode ir lá e comprar Ele é grande, hein, gente? Maior do que esse quadro A sala ficou assim Eu limpei tudo Essas roupas ainda não estão secas E aí eu deixei aqui no cantinho Minha planta tá meio escondida ali Mas é porque tá sem espaço aqui Aí limpei tudo Passei o aspirador E tá assim Meu tripe tá aqui Meu tripe tá aqui Que eu tava filmando pra vocês E é isso Agora eu vou pra cozinha Terminar de limpar a cozinha E depois o banheiro E depois o quarto A cozinha está limpa Foi o Jeremy que terminou de limpar Ele passou o aspirador Limpou tudo Olha só Que eu comprei no mercado, gente Chocolate Ferreiro Rocher E eu peguei 7 euros Nessa caixa Tá tudo limpinho Oi, gente Eu já estou de saída Tô indo pro aniversário da minha amiga E aí Eu não terminei de limpar a casa toda hoje Deixei pra amanhã Só limpei a sala E a cozinha Eu e o Jeremy E amanhã eu termino E é isso Já estamos de saída O Jeremy tá aqui Lembrando daquela jardineira Que eu comprei na Primark É ela que eu estou usando E a blusa também Então esse aqui é o look da noite Coloquei meia calça E essa bota Que eu não uso faz tempo Já faz mais de um ano Que eu tenho essa bota E aí decidi usar hoje E é isso Estamos de saída Oi, gente Olha só a minha voz Ontem eu aproveitei muito a noite O aniversário foi muito legal E o aniversário foi em um restaurante brasileiro E aí eu comi uma moqueca de peixe Que estava maravilhosa Tomei caipirinha E é isso Eu espero que vocês gostem E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau